Olá, eu sou a Ligiane do portal de notícias do Fatomaringá.com. Hoje é segunda-feira, 23 de janeiro, e nós estamos aqui na Avenida Brasil para acompanhar a inauguração do Paraná Clínicas, uma empresa do Grupo Sul América. Daqui a pouquinho a gente volta com entrevistas com os protagonistas. Paraná Clínicas Paraná Clínicas 53 anos atrás, só isso, acho que é a metade da sala que eu dei nascido, eu estava atravessando essa rua aqui para estudar no Santa Cruz. Vida de Bandaguari, mudando para cá, morando ali na Zona 4, então, minha vida acadêmica, que era a minha primeira escola, foi o Colégio Santa Cruz, fui coroinha no secatelo, minha mãe inaugurou o campo de futebol no colégio, pedalava aí pelas ruas aí de Maringá, né, Então, Maringá, para mim, é uma cidade que mora no coração. Agora estou em companhia do Dr. Carlos Mortean, que é o representante da empresa Paraná Clínicas, há 52 anos em Curitiba, atendendo Curitiba e toda a região metropolitana, e hoje, nesse dia 23 de janeiro, inaugura a sede aqui em Maringá. É uma satisfação, doutor? Mais que uma satisfação, é um orgulho, né, a gente está vindo para uma cidade tão promissora e tão acolhedora quanto Maringá, realmente nos enche de orgulho. Como você falou, a gente está já no mercado de Curitiba e região metropolitana há mais de 50 anos, né, com uma liderança no segmento de planos de saúde empresariais, é isso pautado ali num processo muito desenhado de gestão de saúde. A gente acredita que muito mais do que tratar doenças, a missão da Paraná Clínicas é promover saúde, né, através de uma gestão bem feita, desses programas de gerenciamento de ações que vão da promoção, prevenção, até o cuidado com o doente crônico, a gente tem essa posição bem consolidada lá na região, né. E agora a gente está muito feliz, né, com a entrada da Paraná Clínicas no Grupo Sul América, há cerca de dois anos, a gente foi adquirido por uma empresa que tem mais de 100 anos no mercado brasileiro, uma líder, né, e que nos deu a chance de manter a nossa marca, de manter a nossa identidade e de manter os nossos projetos e nos incentivou para a expansão para o norte do estado. O senhor falou tudo, expansão, a Paraná Clínicas está crescendo, né, vocês inauguraram no final do ano passado, em novembro, uma sede em Londrina, hoje em Maringá e tem planos para as novas empresas no Paraná, a próxima é Cascavel, é isso mesmo, né. Você está, isso aí, a próxima etapa é Cascavel e a partir dessa nossa presença aqui no estado do Paraná, a operadora tem planos de expansão para outras regiões do Brasil também, né. Então, é esse plano de expansão que hoje é o grande motivador, né. Então, nós já adquirimos a carteira da Santa Casa de Ponta Grossa, assim que entramos no Grupo Sul América, então também já estamos presente na região dos Campos Gerais e agora com Londrina, Maringá e Cascavel, a gente fecha aí a presença da Paraná aqui no estado do Paraná, né. A gente realmente estabelece relações de parceria com os nossos clientes, né, a gente entende que o cliente tem a sua missão, tem a sua produção, tem o seu serviço e a gente quer estar junto dele, entendendo como é que é o funcionário, como é que é o perfil desse funcionário, o que esse pessoal precisa aí do ponto de vista epidemiológico, assim como os dependentes, né, e a gente ajuda a construir dentro da empresa, junto do trabalho do médico, da saúde ocupacional, programas, como eu falei, e projetos específicos para isso, né. E isso faz com que a gente tenha um tempo médio de permanência do cliente dentro da Paraná Clínicas de aproximadamente 10 anos. E por que o Maringaense deve escolher o plano da Paraná Clínicas? Eu acho que a gente está trazendo aqui para Maringá, que é uma cidade que tem já uma estrutura de saúde bastante consolidada, um diferencial que começa nessa estrutura física que vocês estão vendo a gente inaugurar hoje, né, que é um ambiente moderno, é um ambiente acolhedor, é um ambiente que vai trazer o conforto que o nosso beneficiário merece, aliado a um corpo clínico que tem o foco realmente na qualidade da assistência, de uma maneira bastante aprofundada, né. Então, o pessoal aqui de Maringá pode ter certeza que, vindo para a Paraná Clínicas, ele vai contar com um atendimento personalizado e diferenciado visando a manutenção da sua saúde e ao tratamento das intercorrências e das doenças que eventualmente os acometerem, né. Vai ser um prazer recebê-los. Muito obrigada e sucesso! Obrigado a vocês! Sucesso para nós e obrigado ao Maringá! Para todos nós, o Grupo Sul América, é com muita alegria que a gente chegue aqui na cidade de Maringá. A Sul América, com 127 anos de existência, adquiriu a Paraná Clínicas com 52 anos de existência, em 2020, com essa aquisição. E apesar de serem empresas de tamanhos distintos e empresas de segmentos até complementares, um semiverticalizado, o outro seguradora, a cultura da empresa era muito parecida, né. Os valores que a empresa tem, a forma que ela cuida dos seus colaboradores e a forma que ela cuida dos seus clientes e parceiros coletores também. Maringá faz parte do plano de expansão da companhia, né. O Grupo Sul América adquiriu a Paraná Clínicas em 2020. Paraná Clínicas com 52 anos e uma atuação sempre focada em Curitiba e região metropolitana. Foi quando a gente identificou que o estado do Paraná é um estado que está crescendo muito fora dessa região, né. Então a primeira expansão que nós fizemos foi em Campos Gerais, ali na região de Ponta Grossa, Telemacuborba. E agora, no finalzinho do ano passado, a gente foi para Londrina. Estamos inaugurando hoje aqui em Maringá e em fevereiro a gente inaugura Cascavel. A gente fecha aqui o norte e o oeste do estado do Paraná também. Estou em companhia do secretário de saúde do município de Maringá, Clóvis Melo. Qual foi a sua impressão dessa noite de inauguração do Paraná Clínicas? Muito boa. O mercado de saúde está muito aquecido aqui em Maringá pela quantidade de empreendimentos privados que estão acontecendo aqui na cidade. O Paraná Clínicas se junta a esse hall de empresas, instituições que está vindo investir aqui em Maringá. Isso é muito importante, investir em saúde, que é muito importante. Então é um lugar muito bonito, 16 consultórios com atendimento de fisioterapia, de audiometria. Então o Maringá se sente orgulhosa de recebê-los. Afinal, eles fazem parte da Sul América, que foi adquirida pela Rede DOR. Estão presentes no sul do país inteiro. Estão aqui na nossa cidade agora. Vamos recebê-los com todo carinho. A nossa população merece e a gente fica muito feliz de ver esses movimentos de saúde que vêm para auxiliar, inclusive, o poder público daquelas questões em que o poder público não está presente. Então é muito importante e a gente acha que todos são nossos parceiros, entende e trata. Todos nós somos parceiros, todos nós lidamos com saúde, seja público ou privado. Os desafios têm que ser compartilhados de forma que a população consiga ser atendida. A expansão da Paraná Clínicas vem crescendo de forma substancial em todo o Paraná. E não curar mais uma unidade desse porte aqui para a gente, isso só fortalece a relação com os prestadores, com os corretores de seguros e com os nossos segurados. E quais são as novidades que o grupo Sul América traz para a cidade de Maringá? Olha, a novidade é expansão, produtos novos, produtos muito mais adequados ao local. Maringá é uma cidade que está crescendo quando a gente olha para Paraná, o interior do Paraná. É uma cidade que cresce de uma forma consistente. E aí a gente vê a força do agronegócio na cidade. É uma cidade pujante, é uma cidade limpa. Eu fiquei surpresa, é minha primeira passagem aqui em Maringá, então eu fiquei surpresa com a qualidade, com a limpeza das ruas. Então, assim, para a gente, do grupo Sul América, é só uma felicidade a gente poder estar aqui inaugurando mais uma sede. Maringá é uma cidade de Maringá. Agora eu estou em companhia da doutora Caroline Caldeira, que é a responsável médica de toda essa mega estrutura que foi montada na cidade. O que a população de Maringá pode esperar da questão médica da Clínicas Paraná? Com certeza pode esperar aqui um atendimento de extrema qualidade. Então, a Paraná Clínicas, nós desenvolvemos um modelo de atenção e saúde semi-verticalizado. Então, o nosso modelo de unidade própria, ele visa trazer essa assistência de qualidade em um local que é acolhedor e que consiga ser resolutivo nos problemas de saúde do beneficiário. Então, basicamente, é principalmente trazer bastante qualidade na assistência ao beneficiário. Então, eu recebi um material do pessoal da imprensa, do grupo Paraná Clínicas, e fala que vocês são muito atenciosos na prevenção. Isso é muito importante, não é só tratar da doença, mas a prevenção é essencial. Perfeito. A Paraná Clínicas, nós somos planos de saúde empresariais. Então, nós, desde o princípio, nos preocupamos com a gestão de saúde. Então, quando a gente fala em gestão de saúde, a gente entende que você trabalhar a prevenção é sempre muito mais inteligente do que, especificamente, você ficar o tempo todo tratando doenças. Então, a gente fala muito sobre promoção de saúde, a gente fala muito sobre prevenção de doenças. Nós temos toda uma estrutura, também, desse nosso cuidado coordenado, amparado nas nossas unidades próprias, que é justamente para a gente fomentar esse entendimento sobre a prevenção. E quais são as especialidades da clínica? Então, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar principalmente com as especialidades mais básicas. Então, clínica médica, ginecologia, pediatria, cirurgia geral. E conforme nós estivermos tendo o nosso crescimento aqui dentro da região, a nossa ideia é expandir cada vez mais e nós vamos ter mais do que 25 especialidades aqui sendo ofertadas para o beneficiário. Tem tratamento oncológico, também, aqui para Maringá? A gente tem todo um programa de saúde que visa trazer o amparo a esses pacientes oncológicos. Então, aqui na unidade, nós também conseguimos fazer todo esse acolhimento do paciente oncológico. Aqui, o grande convite para que a população venha conhecer, entender um pouco mais sobre o modelo de negócio da Paranaclínicas. E o nosso diferencial realmente é esse acolhimento especial e a qualidade assistencial super diferenciada, tá, gente? Então, venha conhecer. O que a gente percebe, depois de 10 anos que eu fui embora, é que Maringá se transformou em uma cidade melhor do que já era. Eu estive lendo um pouco sobre a história de Maringá e nos últimos 10 anos, a cidade passou para mais de 400 mil habitantes. E nos últimos índices de 2022, Maringá foi considerada a melhor cidade do Brasil para se viver. Então, para mim, acho que é um orgulho muito grande poder voltar depois de 10 anos a trabalhar na cidade e trazer para os corretores de seguro e devolver para a cidade um pouco do que eu recebi de vocês. Trazer uma unidade nossa da Paranaclínicas, que eu acho que é um presente que o Grupo Sul América pode trazer para essa cidade que tanto, particularmente, me acolheu. Eu estou em companhia do Rodrigo Chabantes, que é o superintendente do Grupo Sul América na região sul. É um casamento muito interessante, né? Sul América e Paranaclínicas. Olha, primeiramente, é um prazer poder estar falando com vocês aqui. Obrigado pela presença e pela cobertura do nosso evento. Foi como foi dito no palco, foi um casamento perfeito, está sendo um casamento perfeito. A gente acredita muito na saúde de qualidade e ter vindo para Maringá é uma aposta que a companhia faz em trazer a oferta dessa operadora aqui. O Grupo Paranaclínicas já é muito forte em Curitiba, então é o momento ideal para a gente fazer essa expansão para esse cinturão do entorno aqui, do interior do Paraná. Então a gente está muito feliz e a gente acredita muito no potencial de vendas que a gente ainda tem por aqui. É, e o Grupo Sul América é forte na escolha de Maringá, né? O senhor já passou por aqui, conhece a cidade e se diz seguro que aqui o negócio vai estar certo. Olha, eu fui abraçado por Maringá. Eu tenho muita saudade de morar aqui. Eu confesso que aqui eu aprendi algumas coisas na minha vida, inclusive a comer o delicioso carneiro, eu aprendi aqui em Maringá. Maringá, ela tem uma característica que também foi falada no palco. Foi eleita a melhor cidade para se viver no Brasil. Então não é à toa que a gente está vindo investir aqui. Essa estrutura é uma estrutura de 1.800 metros quadrados com mais de 14 especialidades, com capacidade de mais de 30 mil atendimentos mês. Vejam o quanto a gente acredita na cidade. E o que o Maringaense precisa saber para vir e conhecer a Paranaclínicas na cidade? É só chegar, as portas estão abertas. Ao lado desta unidade de atendimento, a gente tem a nossa estrutura comercial, que nós temos os gestores comerciais Ariane e Wesley, que estão para atender todos os clientes, todos os corretores. Então as portas estão abertas, é só chegar. Que legal. Parabéns e muito sucesso para vocês aqui na cidade de Maringá. Obrigado e um abraço a todos vocês. E nós encerramos por aqui com Rodrigo Chavantes, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel para o Fato Maringá. Obrigado e um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.